Eu procuro alguém para fazer uma poesia comigo. Tem que ser terno e triste. É essencial que seja triste. Os gestos de poeira, muita saudade, medo. Os olhos de até logo com um jeitinho de adeus. Tem que ser distraído, sorrir à toa, sempre querer chorar, mas nunca conseguir. E ter amado, muito. E ter sofrido. E andar de poeta que fala sozinho. E falar muito abandonadamente. É preciso ter jeito de quem está querendo ser criança outra vez. E as mãos, as mãos de um jardineiro quando está chovendo. Que nunca saiba como começar a falar, mas sempre saiba como começar a sorrir. Mas a maior urgência que existe, o essencial, muito essencial, é ser imensamente triste.